Avenida São Pedro, bairro Itamaraty. Aqui, ontem, uma noite de terror. E a nossa equipe de reportagem, ela veio até o local. Lógico, para mostrar os fatos, o que realmente aconteceu. De forma ética e profissional. Aqui foi onde tudo aconteceu. Aqui foi onde o momento desesperador para famílias, para pessoas que moram aqui nas proximidades. Alguns intitulam aqui como baixinha. Alguns moradores não gostam, devido a esse termo. Bairro Itamaraty. E vamos lá. Esse bar, ele entra na história. E como você pode perceber, essa marca aqui é de bala. E você vai entender um pouco o que se passou aqui na noite de ontem. Por volta de oito e meia, essa casa, ela foi alvo de dois motoqueiros. Dois rapazes que estavam em uma moto. Que desceu nesse sentido aqui, enquanto Wesley Vitor e sua avó estavam na porta. Você pode observar que tem marcas de bala por partes da parede. Foi o momento em que as pessoas que vieram, os dois elementos que vieram na moto, disparando alguns tiros contra o Wesley, de 23 anos. O policial que entrou em ação, que estava paisana nesse bar, ele acabou também levando alguns tiros. As informações é que o quadro policial é um quadro destaque. Que com a morte do Wesley, mais três elementos acabaram morrendo também nesse atentado. Nessa noite de terror. Logo após, entra em cena aquele bar ali. Foi dali onde um policial, a paisana, teria observado tudo o que estava acontecendo. E em seguida, houve a troca de tiros. Um dos primeiros tiros certeiros. Acabou atingindo um dos motoqueiros que estava aqui, no momento da execução de Wesley. O corpo caiu aqui. Essa é a marca do capacete de um dos autores do crime. A bala, ela conseguiu varar um tiro certeiro, executando um dos primeiros elementos envolvidos no assassinato de Wesley. Logo após, em fuga, o outro foi baleado. Seguindo o destino incerto. As informações é que ele teria subido aqui. Outras informações é que ele teria descido nessa região. A população assustada não sabe nem dizer qual foi o sentido dos elementos. Mas foi aqui nessa rua onde tudo aconteceu. No momento de desespero, Wesley, ele correu aqui para dentro da casa. Onde os elementos armados vieram deflagrando alguns tiros no jovem de 23 anos. Inclusive, há um relato de um tio que conseguiram colocar a arma na cabeça e pedir para ficar calado. Aqui a marca de uma das balas. Aqui foi onde o Wesley caiu. Segundo informações, foi um tiro na cabeça. Um dos últimos. Aqui você vê mais marcas. Marcas de tiro, marcas de tiro, marcas de tiro, marcas de tiro. O tio estava na cadeira também aqui. Um momento desesperador. Os elementos entraram enfurecidos. Não respeitaram quem estava aqui. Senhoras, crianças. Wesley deixou uma pequenininha agora. Mas o ódio e a fúria, segundo familiares que não querem falar com a gente, teria sido aqui o último tiro que teria aceifado a vida de Wesley. É verdade, senhor, que colocaram a arma na sua cabeça? Colocaram a arma na minha cabeça. Eu disse que era para eu ficar calado. Não era para eu falar, não, senão ele me matava. Foi um momento difícil. Pegaram ele deitado no chão e deram mais quatro tiros. O senhor viu o seu sobrinho se acabar aqui, né? Eu vi ele que acabou perto de eu. Um momento doloroso para a família. Deixou uma filhinha, não é isso, senhor? Deixou uma filhinha aí. Quatro anos, né? Três anos. Como foi o momento que os elementos colocaram a arma na sua cabeça? O senhor viu que o senhor não podia falar e fazer nada? O senhor chegou e atirou nele. Colocou a arma em minha cabeça e o senhor chegou e atirou nele, deitado já no chão. Ele não conseguiu correr mais, não. Foi muito triste, passei mal na hora que minha irmã me avisou pelo telefone. Passei mal, tive que tomar remédio de pressão, porque eu vi ele nascer, vi ele crescer. Menino bom. E a última vez que eu vi ele mesmo, ele vinha do trabalho, todo sujo de gesso. Perto ali do estádio, era meio-dia, o sol quente, ele vinha almoçar. Aí, a parou, benção-tia. E toda vez que eu vi ele, eu vi ele no voo João, era descarregando caminhão, mais o tio dele. Mais o pai, lá no Neibonfim, descarregando cimento, na Verde Mares. Era trabalhador. Eu nunca vi ele matar ninguém, fazer mal a ninguém. Algumas vezes teve briga na rua, mas era briga de jovem, quando ele era mais jovezinho. Você sabe, né? Sempre quando tem festa na rua, sempre tem uma briga, assim, via de fato, mas é coisa simples. Mas ele nunca foi de andar fazendo mal a ninguém. Obrigado, obrigado, amor. O que fizeram com ele, muito injusto. Tirou a vida de um jovem, três anos, muita vida pela frente. Ele tinha tudo para criar a filhinha dele e tiraram a vida dele. Ninguém sabe por quê, o que foi. Só maldade, a maldade do mundo. Tem um vídeo aí que você está observando, desse momento, do momento policial entrando em ação. Esse baile é protegido. Câmera de segurança aqui, outra câmera de segurança aqui e uma câmera de segurança lá no poste. Sem mais que provavelmente a polícia, ela deve estar trabalhando ainda mais em cima. O que chama a atenção é que esse vídeo você observa a agilidade dos autores para executar o jovem que estava na porta e, ao mesmo tempo, a agilidade do policial civil. Logo após os ferimentos, o policial civil, ele teve o atendimento. A polícia, algumas viaturas da polícia civil esteve no local, onde fez aqui o procedimento, a retirada, encaminhando o policial civil para a UPA, depois a GADAM. Essas são as informações. Logo após, encaminhado para as imediações de Petrolina e Juazeiro. Um dos autores do assassinato desse cidadão teria percorrido aqui esse trecho, sentido Rua da Umburana. Aqui ele já estava baleado. Informações que ele teria abordado um cidadão bonfinense na porta da sua casa. Sequestro ou desespero de fuga? Teria colocado arma na cabeça, entrado dentro do carro e seguido. Logo após, os familiares acionaram a polícia, que já estavam fazendo as mediações aqui nessa via, atrás do cidadão. Graças a Deus, esse cidadão, que o elemento chegou abordando, desesperado, baleado, não teve nada.